Você, com essa data querida, com essa felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, com essa data querida, com essa felicidade, parabéns aos anos de vida. Parabéns a você, com essa data querida. Parabéns a você, com essa data querida, com essa data querida, com essa data querida, com essa data querida.